Ai mulher, é a 22 Music, é a 22 Music, brota com o bagulho tá suave, se é vela tá, se é vela tá, sexo na hora, sexo, sexo e compromisso, sexo DJ Mineiro e tocando piranha tu se amarra DJ Falqui tá tocando piranha tu se amarra Joga xota, joga xota, joga xota, joga xota, joga xota, joga xota Vem no bica sua safada cojetou pra a pedalinha Joga xota na tropa Vem de boca na minha vara Joga xota na tropa Bem de boca na minha barada, jogar chixota na tropa Bem de boca na minha barada, jogar chixota na tropa Bem de boca na minha barada Bem não pique, só safada, com jeito vai perder a linha Piscar cerequinha Piscar, pisca, pisca Piscar, pisca, cerequinha Piscar cerequinha Piscar cerequinha DJ Mineiro e tocando, piranha tu se amarras DJ Falqui tá tocando, piranha tu se amarras DJ Falqui tá tocando, piranha tu se amarras Joga Xota Vem no pique, sua safada, com jeito vai perder a linha Joga Xota na tropa, vem de boca na minha vara Joga Xota na tropa Vem de boca na minha vara Joga Xota na tropa Vem de boca na minha vara Joga Xota na tropa Vem de boca na minha vara Vem no pique, sua safada, com jeito vai perder a linha Pisca, pisca, pisca a serequinha Pisca, pisca a serequinha Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca a serequinha Pisca, pisca a serequinha Pisca, 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 pisca a serequinha Obrigado.